Olá pessoal, boa tarde e uma ótima tarde para vocês e uma semana de muita paz. E agora a gente vai ver os stories da Virgínia Fonseca, Zé Felipe e Polina Rocha dessa segunda-feira, gente. E hoje, Virgínia Fonseca e Margarete estão recebendo uma visita muito especial. A irmã da Margarete veio para o aniversário dela que será amanhã. Vamos ver? E olha a nossa mesa de café da manhã. Lari, cunhada dela, veio ajudar a gente também. Como é que você chama, amor? Adriana. Lari e Adriana vai estar no comando da nave para alimentar nós. Aí é complicado, viu? Segundo dessa maneira aqui é osso. Estou brincando, maravilhoso. Beijo a Deus. Deus abençoe. E olha quem chegou. Minha tia Sônia, ela de BH. Estou toda feliz. Vem para o aniversário da minha mãe e a gente vai acordar ela agora. É, Deus quiser. Vamos ver, eu vou filmar a reação dela. O que? Porque é um presente. É a surpresa. Eu não acredito, com a madra. Tinha que vir, parceiro. Nossa senhora. Que isso, hein? E agora a gente tem um pouquinho dos stories da Margarete que hoje está aproveitando bastante a segunda-feira ao lado das irmãs. Temos também aqui o almoço da família, gente. E a Margarete completa ano amanhã e terá um grande aniversário. E qual será o presente que a Virgínia Fonseca vai dar para ela? Está todo mundo curioso, principalmente a Margarete. Vamos conferir agora mais um pouquinho dos stories da Virgínia Fonseca. E hoje a Virgínia Fonseca gravou um comercial e ela contou, gente, que queria mesmo estar na piscina com a mãe e as tias. E a gente tem aqui um pouquinho dos stories da Emanuele com a Florzinha, com a Maria Flor. E temos também os stories da nossa queridíssima Poliana Rocha. Gente, bom dia! Passando aqui primeiramente para desejar para vocês uma segunda abençoada. Uma segunda leve, cheia de amor no coração, de paz, de saúde. Desejo para vocês só coisas boas. E eu vou iniciar minha segunda, ó. Hoje eu vou. Com um belo treino. Meu professor chegou, então hoje eu vou começar a pegar firme. Gente, tem umas gravidinhas que estão no meu direct me perguntando sobre Kit Berço, da Maria Alice, da Maria Flor. E a cama da babá. Que eles acharam aqui em casa muito bom gosto. E aí eu vou deixar o arroba aqui para quem se interessar. Porque realmente é muito bom gosto mesmo que a Juliane faz as coisas delas, sabe? Assim, com uma perfeição à renda. Então, assim, tudo aqui do quarto das meninas eu faço com elas lá no Encantare. E eu vou deixar o arroba aqui para as mamãezinhas que se interessar. Eu acho que vocês vão gostar muito. Porque, olha, é lindo demais. É suave, tá vendo? A renda, muito bom gosto. Os detalhes, os laços com pérola. É muito lindo. Vou deixar aqui para vocês, tá? Espero que vocês gostem. E ela tem um tratamento, assim, maravilhoso. Ótima pessoa. Tenho certeza que vai ser uma boa indicação. Eu falei que você tinha que apertar, se conta. Não. Vai ter, vai ter. Vai. Psss, psss. Não, não. Vai rolarzinho, gente. Se apertar, se conta. Se apertar muito, ali sai. Eu tenho que ter medo. Eu tenho que ter medo. Virgínia Fonseca está planejando Viajar e ela aproveitou E foi ao dentista Nesta segunda-feira, gente E temos também um pouquinho Dos stories de ontem Que a Virgínia Fonseca, gente, ficou sem energia Acredita Ontem a energia caiu por lá Vamos conferir também Stories do Zé Felipe com a Maria Alice E a Maria Flor E vamos de Mais um dia com a energia Caindo Agora não caiu Agora foi embora de vez Vixi Voltei, mãe A corujinha, eu lembro Deve ser que eu já tinha 6 anos Eu lembro A corujinha, eu lembro Era mais velha A corujinha, estava chovendo Eu vi a corujinha, nasceu Peguei a corujinha, levei pro quarto Escondido na mãe Na inocência Porque 6 anos é inocente Abriu a gaveta e guardei ela A gaveta era de quem? Eu não sabia, via Lá em casa Ela não sabia qual que é a gaveta dela Qual que é a minha, não Ela pegava a roupa da gaveta dela Todos os dias Aí ela não sabia Ela colocou a corujinha na gaveta A corujinha foi pra onde? Pra minha gaveta Ela é tão maldosa E o que aconteceu com a corujinha? Eu sou a maldosa Ela quer tanto que a culpa seja minha Deixa eu falar Eu sou a pessoa pé no chão 6 anos não tem maldade Quem escolhia roupa Maldade nenhuma Quem escolhia roupa pra nós lá Era a Bete, a Maria A gente era criança Uma bacia Dava banhinha, depois pegava a outra Era desvago, depois pegava a outra É a boizinha do papai Do papai Do papai O gato sexo na Cocô O gato sexo na Oi, boizinha Oi, boizinha do papai Quem que acabou de acordar, papazia? Que sonão, hein? Que você tirou? Ah, não Você gosta, né? Olha o que você viu Tá aí, minha cabeluda E aí, aú É, tatuagem, papai E aí, aú Você quer que pegue o cavalo? Você fica tão linda com esse pijama Não fica, tia? Demais, graças E eu também gostosinho Molinho, né? Agora eu vou ver a florzinha Nossa senhora, que olhão Que olhão, papai Que olhão, minha princesa Que olhão Que que você tá olhando aí? Coisa linda Linda do pai Eita, tá querendo Vai soltar um pum aí, ó Só de olho, né, papai? A vida massa Cabeluda Linda Oi, florzinha Como eu vou viajar De novo essa semana Eu não poderia deixar De vir aqui no Dr. Raulino Pra ver como é que tá tudo aqui Ele deu um concertinho Aqueles dentro de baixo De cima parece que tá tudo joia E é isso Antes do Natal Eu volto de novo